Meus amigos, minhas amigas, povo de Amargosa, povo de Minha Terra, eu venho aqui convidar vocês para participarem do nosso debate, que vai ser transmitido pela Rádio Clube, pelo portal Enforçagem, TV Recôncavo. Vai ser na Lira Carlos Gomes, sexta-feira, 23, às 20 horas. Nossos aliados e corregionários vão se unir ali no Espaço 43, Antiga Ramone. É muito importante a presença de todos vocês. Meus amigos, minhas amigas, tenho certeza que os indecisos vão ter esse momento para tomar sua decisão. E nós contamos com vocês, porque esse povo é meu sangue e essa terra é meu coração. Portal Enforçagem. Novo como a cada notícia.